Música Hoje é dia 24 de Outubro de 2021 E este é o episódio 166 do podcast do Bonto Portugal O show sobre o Bonto 1, Software Life e outras cenas O meu nome é Diego Constantino E como sempre tenho o Tiago Carron comigo Olá Tiago Olá Diogo E como os nossos estimados patronos já viram Também temos connosco um convidado O grande Marcos Marado Olá Marcos Olá, boa noite Muito bem-vindo ao nosso pequenino podcast Obrigado pelo convite Ora, nós hoje trouxemos cá o Marcos Porque estamos a A ANSOL está a realizar Uma iniciativa no âmbito do Oktoberfest E o Marcos é uma das pessoas que já participou E nesse âmbito Então resolvemos convidar o Marcos Para vir falar um bocadinho Sobre o Oktoberfest Sobre o evento da ANSOL E sobre outras cenas Ora Podes falar sobre o Bonto também Também, também, se quiseres Como é que foi a tua semana, Diogo? É isso mesmo que eu ia perguntar Mas ao Marcos Pronto Nós começamos sempre o podcast Dizendo que aventuras é que nós tivemos Ligadas obviamente aos tópicos do show Que aventuras é que tivemos nas últimas semanas E conta-nos então Nós dizemos sempre que é na última semana Porque nós gravamos todas as semanas Os convidados É ultimamente Ah, pronto O que é que ultimamente O que é que tens feito? Ultimamente Então, olha Ultimamente Além do tema que me traz aqui Que é o Hectoberfest Não é? Nós estamos em outubro Outubro é sempre um mês especial Nesse sentido Ah, mas ultimamente Sem ser isso Se calhar tenho Tenho uma coisa a dizer Relacionada com o Ubuntu Que é Ah, mudei de máquina no trabalho Ah, tenho um computador novo E Instalei o Ubuntu Antigamente usava o Debian Naquela Quer dizer, na máquina Que agora está a ser substituída Costumava usar Debian Mas desta vez Decidi-me Ir para o Ubuntu E Eu sou Utilizador de KPDE Há muitos, muitos anos Mas desta vez Decidi-me Ir para o Ubuntu Em vez do Kubuntu Porque reparei Que Que o LTS Do Kubuntu Bem Estou um bocado A mentir Eu Além disso Também já tinha uma pé O Ubuntu LTS E não tinha nenhuma Com o Kubuntu Dava mais trabalho E ia perder mais 10 minutos A sacar a ISO Mas na realidade Mas na realidade Aquele que me fez Acabar por usar A ISO Do Ubuntu Em vez do Kubuntu Foi ter reparado Que a LTS Do Kubuntu Não tem tanta Longevidade Como o Ubuntu E como eu espero Que esta máquina Me vá adorar Esta máquina Nesta instalação Me vá adorar Pelo menos tantos anos Como a anterior E eu não gosto Nada De ter que Perder ritmo No trabalho Para estar a lidar Com upzades Estou com a esperança Pronto Fui para aqui Com a esperança De usar o LTS Mesmo até ao fim Desmeifrar ali Até o máximo Exatamente E portanto Agora tenho Uma máquina Com o Ubuntu Olha Não sei se sabes O suporte De segurança Estendido Vai até aos 10 anos E tu tens direito Se inscreveres Direito até 3 máquinas Portanto podes Aguentar a máquina Aí 10 aninhos Com algum Suporte Que é uma coisa Que infelizmente Não existe Nos outros Sabores do Ubuntu E já agora Para quem não sabe As máquinas As versões De LTS Dos sabores Oficiais Têm apenas 3 anos De suporte O Ubuntu Em si Tem 5 Os sabores Têm 3 anos Isto é assim Porque os sabores Não têm tantos Recursos Como O Ubuntu Oficial Para garantir isto Inicialmente Tentou-se Na primeira vez Tentou-se 5 anos Só que os sabores Disseram Epá Não somos capazes Tentaram uma vez E não Epá Não somos capazes Temos de reduzir Para 3 anos 3 anos Já somos capazes Eu já te vou contar As minhas novidades Que é giro também Mas tenho uma pergunta Para te fazer Tu que vens Tu que vens Do Debian E de KDE Sentiste que fizeste Um upgrade Ou um downgrade E não tenho dúvidas Nenhuma Mas repara Eu sou Eu sou Utilizador do KDE Há Epá Eu não sei há quanto tempo Mas há mais de 20 anos Eu Portanto Não é Já Já há Experimentei várias vezes Outras coisas Até já mudei bem Com outras coisas Em máquinas específicas Ou em cenários específicos Já mudei muito bem Com o XFCE Por exemplo Epá Mas A experiência Confesso que tem sido Tem sido um bocado Penosa No sentido de Epá Não é Isto não é necessariamente Um reflexo Um reflexo Daquilo que é A interface Normal do Ubuntu Mas mais um reflexo Dos meus hábitos De utilização Não é Dos teus hábitos Claro Faz sentido também Só que duas coisas Que eu realmente Tive que bater o pé Aliás Uma delas Tive que bater o pé E outra delas Que eu não consigo entender Mas que me livrei dela Com facilidade Uma delas Foi O terminal O terminal Que é o terminal do Gnome Se não estou em erro É simplesmente Muito diferente E com Muito menos potencialidades Do que o console Do KDE Eu sei que Apá São mariquices São coisinhas pequenas Que as pessoas não ligam muito Sim Não é o que é E tem muito a ver Com a maneira de trabalhar Nada disso Nada disso Olha que Falas com O Diogo não sei Mas estás a falar com alguém Que passou muito tempo Até estabilizar Num terminal Eu usei muito tempo O Terminator Porque era uma coisa Mais ou menos agnóstica E que tu podias usar Em qualquer Em qualquer distribuição Que Onde eu conseguisse Se instalar E era mais ou menos Tranquilo Eu uso KDE Há Para aí Três anos Três, quatro anos Diariamente E em todas as máquinas Quando fiz a mudança Rapidamente Mudei todas as minhas máquinas Para KDE Sofri um bocado Também por uma questão De hábitos Mas o console De facto É uma coisa fantástica Tudo aquilo Que eu extraía Do Terminator E que não conseguia encontrar No terminal Do Ubuntu Do Ubuntu Nativo Conseguia com o Terminator E conseguir fazer Com o console Portanto é menos Uma tralha Para tu gerir É menos um software Para teres adicional Isso é porreiro Portanto Não minimizes A necessidade De conforto No terminal Ainda por cima Ao tempo Que tu certamente Lá passas Pelo menos O meu trabalho O meu trabalho É efetivamente Passado Maioritariamente Aliás Eu digo Eu uso KDE No fundo Eu no computador Hoje em dia Aquilo que eu uso É Um terminal E um browser Usas 4 segundos Usas 4 segundos Do DE E depois o resto Entras lá Um browser E um launcher De aplicações Também o uso Para abrir mais aplicações E provavelmente A terceira aplicação Que eu uso mais E isto é uma coisa Que normalmente As pessoas ficam muito espantadas É o Revim Que é basicamente O Vim Com Com interface gráfica E eu uso isso Porquê? Porque Quando quero abrir Tipo um fecheio Só para notas Apontar uma cena qualquer Não quero abrir Mais uma tab No terminal Na console Ou não vou abrir Mais uma nova console Só para depois Chamar um VI Não Chamo logo Gavim Alt F2 Gavim Enter E está feito Coisa que eu ainda Não descobri Como é que se faz No gnome Já agora A cena do Alt F2 Para ir buscar A aplicação Eu tenho que arranjar Um atalho É na super key Alt F2 Alt F2 Run a command Ah mas isso não Quer dizer Eu ainda não percebi muito bem Qual é a diferença Eu agora também não te sei dizer Porque lá está Não estou nessa máquina Não te consigo testar a cara Neste momento Mas há uma diferença Entre aquilo que tu fazes Com o Alt F2 E aquilo que tu fazes Se fores lá Tipo ao menu Das aplicações E depois começas a escrever Também tem uma barra de pesquisa Lá ao cima Mas elas não apanham A mesma coisa E eu estou habituado Ao K-PAL Que faz magias Tipo Tu fazes Alt F2 No K-DA E tu fazes tudo Tejas ali Queres fazer Dispersões regulares Fazes ali Dispersões regulares Queres Fazeres comandos Fazes ali comandos Queres fazer contas Fazes lá a conta Uma conta Exatamente Uma calculadora Mas lá está Isto não quer dizer Que seja melhor ou pior É uma questão de hábito Uma pessoa vai se habituando Dessas coisas Mas pronto Foi realmente As duas coisas Que foram assim Um bocado bloqueantes Foram as duas relacionadas Com a consola Porque realmente Eu uso muito a consola Então uma delas Foi Eu ainda tentei Um bocadinho Usar o Terminal do gnome E depois disse Não esquece Eu vou fazer já A pt install Do console E não quero saber Mais disto E outra delas Foi como já tinha Tarefas a acontecer Em consoles Portanto em terminais Do gnome Deixei inativo Durante bastante tempo Alguns terminais Do gnome a correr Ao mesmo tempo Portanto abertos Ao mesmo tempo Que tinha a consola aberta E há uma coisa Que eu não consigo entender Que é Em Ubuntu O ícone Da console Que aparece Quando fazes A pt install Console E abres A console Em vez de ser O ícone Do console É o ícone Do terminal Do gnome Em primeiro lugar Não percebo O que é que está ali A acontecer Porque não percebo Também não fui à procura Não tentei perceber Ok Só olhei para aquilo E irritei Mas sei ridículo E resmunguei Um bocadinho É estranho Mas é que Não só Estás a usar o ícone Errado para a aplicação Não que eu queira saber De ícones para alguma coisa Mas principalmente Se tu tiveres Uma console E um terminal aberto Tu depois na barra Como aquilo Ubuntu por omissão Aquilo que aparece Só o ícone Da aplicação Em vez de aparecer Ou não Ou seja o que for Tu tens os dois E não sabes qual é qual Tens uma console aberta Tens o terminal aberto Aparecem dois ícones iguais Não sabes Olhando só para a barra Não sabes qual é qual E pronto Eu achei isso um bocado Aborrecido também Mas como Entretanto fui fechando Os meus terminais Nunca mais vou abrir Um terminal na minha vida E agora só uso console Portanto já não tem mal Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Relacionada com isso Tu quando instalaste o console Substituíste Qual era a aplicação De console Por omissão? Claro Não Sei lá Eu fazer isso Eu abri um terminal Para fazer Sudo apt Instal console E depois Fuxei o terminal E abri o console Pronto O que eu estava a pensar É que ele Terá-se substituído Qual é a aplicação De consola Por omissão Foi o que eu pensei Ok Ele instalou E substituiu E por isso Ele está a utilizar O mesmo ícone Porque o ícone Representa A aplicação Em geral De consola E não A do gnome Foi o que eu pensei A sério Não faz sentido isso Eu acho que faz Porque se tu tiveres um browser Por omissão O ícone é sempre o mesmo Do Firefox Continuar a ser do Firefox O do Chromium Continuar a ser do Chromium Independente de qual é que é Por omissão Não faz muito sentido Eu achei que pudesse explicar Isto Agora se é isto Ou não é Não faço ideia Não consigo explicar também Qual é o motivo Nem vejo Eu vejo isso como uma explicação Não acho que seja uma boa razão Eu acho que é injusto Acho que é injusto Estamos a ter esta conversa Nesta altura Eu acho que estás Automaticamente convidado Para daqui a Eu diria que é Dois meses Três meses Para vires cá a relatar Resmungar Resmungar Exatamente A gente também gosta disso Isso é verdade É uma coisinha que todos os portugueses São bastante bons Mas eu acho que é mais adequado Conseguimos ter algum tipo Algum tipo de conclusões Ou pelo menos de opiniões Mais fundamentadas Quando já tiveres um pouco mais de horas de voo Do teu novíssimo Ubuntu Mas acho muito razoável tudo o que tu disseste Eu como utilizador de nome Também quando estou a usar a KD Plasma Também tenho essa dificuldade de adaptação A coisas diferentes E já tive a usar de facto Plasma Porque eu trabalhei num sítio Em que nos davam duas máquinas Uma delas tinha Red Hat Enterprise Linux E os administradores de sistemas Deixavam-nos a usar dois desktops O GNOME e o Plasma E eu alternava entre um e outro Durante algumas épocas E sentia o GNOME super cru E ia faltar-lhe coisas Que eu estava habituado a ter no Ubuntu No GNOME oficial E depois tentava ir ao Plasma Para encontrar essas coisas Porque normalmente esperava que o Plasma Tivesse essas coisas E de facto tinha essas coisas Mas depois também tinha outras coisas Que me irritavam E que eu não sabia bem E que... Pronto, é essa adaptação De muitos anos De utilização do ambiente desktop Que custa E tal como tu usas Plasma Há muitos, muitos anos Eu utilizo GNOME Há muitos, muitos anos Plasma não, porque ele não tem ainda muitos anos O Plasma é uma... Sim, imagina É novinho Mas KDE Sim, sim KDE Pronto, é isso que eu queria dizer Agora, que 20 anos de KDE É muita fruta É quase desde o início Sim, ele fez 25 anos Esta semana passada Pronto, então é isso Eu já não sei bem Enfim O que é que fazer de contas Eu devo ter começado Estou em 98 A usar KDE Ok Mas já não tenho bem a certeza Posso estar a fugir um bocadinho Mas deve ter sido de volta 98 Que eu comecei a... Que eu me fixei com o KDE Ótimo Mas olha, eu... Não sei se já está na minha altura ou não Mas eu vou já antecipar Eu tive... Esta semana fiz Concluir um projeto Que começou Talvez há 6 meses Portanto, há 6 meses Chegou-me por correio Um ThinkPad Um X250 É verdade No remetente Tinha o nome do nosso patrono Cristóv Portanto, neste momento já posso O projeto está terminado Portanto, já posso abrir o jogo Vinha sem disco rígido Por efeitos de privacidade Dos dados que já lá estavam Não é da máquina que estava a trafegar Os correios fizeram a parte deles Portanto, deram cabo do ecrã E então, o projeto Que era suposto ser uma coisa Para demorar uma semana Demorou À laia também De eu ter que encaixar Na minha vida pessoal Estes passos Demorou para aí 6 meses Portanto, finalmente Ao fim de Não sei quantos De facto, há um mês passado Eu acho que falei aqui Que tinha encomendado o ecrã Portanto, encomendei o ecrã E substituí De tal maneira passou o tempo Porque eu tinha-me esquecido Que ele não tinha disco rígido E que eu podia ter tratado logo Do disco rígido E não o fiz E então, depois De colocar o ecrã Ficar tudo direitinho Ficar tudo a funcionar Perfeitamente Pen live Está tudo a funcionar Ok Não tinha disco rígido Para instalar o sistema operativo E então Finalmente fiz a segunda parte Que foi encomendei o disco rígido Encomendei o disco rígido E apliquei E então instalei o sistema operativo O que é que eu instalei? Depois de 3 ou 4 anos De all-in No KDE Decidi fazer Mais ou menos como o Marcos Não porque tinha uma pen à mão Porque eu por acaso tinha duas Tinha uma com o Ubuntu E tinha uma com o Ubuntu Portanto, eu optei Foi uma escolha consciente Mas decidi ver Como é que andava Como é que andava o Ubuntu E instalei E instalei o Ubuntu desktop Que versão? Eu já tinha estado no Ubuntu O versão não foi ímpis Foi anterior Era aquela que eu tinha na pen Lá está Não quis estar 10 minutos A descarregar Aí estou em linha com o Marcos Não, porque também queria experimentar O release upgrade Dei de fazê-lo para a semana Se tudo correr bem Há alguns durante a semana que vem Dei de fazer o release upgrade Mas fiquei ali E estou Lá está É uma questão de hábito Eu lembro-me da transição Que eu fiz do GNOME Quando eu comecei a usar mais exaustivamente O Ubuntu E eu falo do Ubuntu Porque foi uma sistema operativa Que eu comecei a usar diariamente Antes disso Foi um passado De muito de episódios Eu passei do GNOME para o Unity Do Unity passei para o Grom Do GNOME Sim, mas pouco tempo Sim, depois foi o Plasma Porque entretanto Mudei para KDE Exatamente E então Há sempre aquela resistência natural Há sempre aquele estranhar natural Nunca tive Não consigo competir com o Marcos Em estar 20 anos No mesmo sítio Mas às vezes Basta estar 2 ou 3 No mesmo sítio E fazeres muita coisa Nesses sítios E habituares-te E gostares daquilo que fazes Daquela maneira Para que quando fazes Qualquer tipo de mudança Poderes ter problemas Ou pelo menos estranhares E aquilo que eu senti agora Ao regressar ao Ubuntu É o quê? É que estou demasiado Habitado ao KDE Como é óbvio, não é? Portanto eu quero uma coisa Muito simples Uma coisa da qual eu sou dependente Que é Um Um monitor De tráfego De tráfego De upload Download Para de saberes O que é que o teu sistema Está a fazer Se ele está a enviar Por exemplo Agora estamos aqui A fazer um streaming Eu sei que estou A enviar Meio mega E estou E estou a descarregar 200 capas 200 capa bytes Portanto eu sei que está A acontecer qualquer coisa Na rede Portanto sei que alguma coisa Está de facto A mexer Eu não consigo fazer isso No que nome Não é não consigo Ainda não consegui Estou mais ou menos Como o Marcos Também andei lá 3 ou 4 dias só Mas pôr o raio De um widget Na barra de estado A dizer Que eu tenho X upload X download Em tempo real É uma tarefa Complicada Tudo o resto Há uma coisa Que não me move Particularmente Mas os olhos comem E de facto O Ubuntu é muito bonito É mesmo muito bonito Muito suave Muito bonito Muito transições Muito Portanto aquilo Vende Vende pela imagem É verdade E em relação ao resto O que eu posso dizer Agora Ubuntu à parte Porque Ubuntu Lá está Eu próprio Acho que só vou Ter comentários a sério Quando voltar a ter Horas de voo Suficientes Para Para poder ter Uma opinião válida Mas Em relação ao ThinkPad O senhor pode dizer Que tinha saudades Caramba Tinha saudades Da leveza Da simplicidade Do silêncio De um ThinkPad Aquilo é de facto Muito bom É muito bom De abrir também Ou seja Trocar um ecrã De colocar um disco Rígido É tudo muito fácil Não estou com isto A dizer mal Dos Slim Books Nada disso Mas em termos de silêncio Pelo menos A diferença A diferença é muito grande De um para o outro Tanto que Neste momento ainda não Lá está Está muito cru Mas o meu objetivo É começar a fazer gravações Com ThinkPad Porque há uma série De zumbidos Que vão efetivamente Desaparecer Quando Quando eu começar a utilizar Sim E tu Instalaste algum sistema operativo Esta semana Instalei sim senhor Verá tu Instalei Numa máquina nova O fabricante é Partaker Uma marca chinesa E basicamente É um Nuke É um Nuke Com a marca Partaker Mas mandaste vir? Sim, mandei vir já Já há muito tempo Já não sei há bem quanto tempo Algumas em setembro Ele já cá estava Também há Mais de uma semana É um Nuke O que ele tem de especial É que tem Quatro portas Ethernet Hã? Isso é um router? Não é um router Isso é um barebone Para um router Não é um barebone Ah, agora é que eu estou a pressionar A pergunta que fizeste No outro dia Exatamente Exatamente Já explico Já te explico Ele vende Preenstalado com PFSense A distribuição baseada em Acho que em OpenBSD Para Firewalls E FreeBSD É Free? Ok Para Firewalls Mas ele funciona perfeitamente Com Ubuntu Ou outras distribuições De Linux Eu instalei com Ubuntu Com um 20.04 Servidor Leva o quê? Leva um disco Regi 2.5 Ou EMC? Eu não sei se é capaz De levar Disco Tenho sinceras dúvidas Que sim Mas ele tem Um SSD E neste caso Ele tinha várias opções Eu comprei com 250 Acho eu Sim, 250 E 8 GB Espera, não nos estamos a entender O que eu te perguntei Foi se ele leva Um disco rígido De 2.5 E tu disseste-me Que ele tem um SSD É um SSD de 2.5 É um MSAT Ah, ok Eu disse que não tenho a certeza Se ele é capaz de levar disco De 2.5 Um MSAT é um disco Portanto, para mim está ótimo Sim, sim Portanto, tu arrancas de uma pena USB E instala o sistema operativo Como um desktop Ok, fixe Nesse aspecto É completamente um computador De um NUC qualquer Da Intel Fis? Pai, e tenho 4 interfaces Gigabit Que são mais Mais uma do que O gateway Que eu tenho Aliás, tenho 2 gateways Eu estava a precisar De mais uma interface E além disso O gateway ainda Não tem um upgrade Que eu acho Que para um gateway É necessário Do 16.04 Para uma versão mais recente As placas de rede Partilham recursos Ou são completamente Independentes? Ou seja, o gigabit É dividir Mas Não te consigo Garantir Até agora Dos testes que eu fiz Parece-me que não Que não partilha Mas Não te consigo Garantir Que não seja 2 do eixo Portanto É, mas sim Se não tivesse a debitar A 100% Nem sequer notas É fixe É E Pá, fiz o setup Andei por lá A brincar um bocadinho Já Já é neste momento O meu gateway Estou neste momento Sem Wi-Fi Sem Wi-Fi Sem ser o do operador Mas eu uso pouco O Wi-Fi Os telemóveis É a única coisa Que há em casa Que usa Wi-Fi O resto está tudo Com powerline E com Ethernet Wi-Fi é o demónio Não precisa disso Para nada Deixa de estar Deixa de estar Assim que estás bem Os gateways Vão Os dois gateways Vão estar Em locais diferentes Da casa A oferecer o Wi-Fi Eventualmente Quando eu tiver Essa oportunidade De ver Se consigo pô-los Com 1804 Ou com 20.04 E Wi-Fi Mas se é para oferecer Wi-Fi à casa Vale a pena teres gateways Gateways Basta teres uma A tua casa Não é um palácio Com 20 pisos O problema é que são as paredes Eu consigo ter um Não é isso que eu estou a dizer Não basta um access point Para que é que precisas De uma gateway Em duas ou três partes As aulas Principalmente Como access points Não vão ser Mas aí o setup Não ficava mais simples Porque tu E agora estou a remeter Não vou entrar Tu dizes aquilo Que achares Que deves dizer Mas de conversa Que nós tivemos Esta semana Tu tens access points Que podes utilizar Sim, sim Optas por usar As gateways Alguma razão especial O fabricante Em causa Não anda a fazer Coisas que me agradam muito Que é o Wi-Fi Funciona bem Funciona bem Não tenho dúvidas Numa que aquilo Que funciona bem Aquilo dispositivo Em especial As características dele Não funcionam bem Na minha casa também Portanto Se eu tivesse Salas grandes Áreas grandes Sem Paredes Cheias de tijolo E de ferro A interferir Era um dispositivo Fiche Neste caso Eu ia precisar Pelo menos Ter dois E prefiro Ter dois Dispositivos iguais Como tenho Dois gateways Eu vou usar Os dois gateways Ok, ok Não é que tu Desimpostou Os gateways Que tu estás a falar Não são nativamente Não são feitos Para o Wi-Fi Exatamente Eles têm essa possibilidade Eles têm essa possibilidade Mas não Não estão feitos Para isso Mas Sim Eu vou utilizá-los Para isso E eventualmente Posso usá-los Para outras coisas também Vou retirar E Qual é a placa Quais são as placas Wi-Fi Que tu vais ligar Aos gateways Para elas fazerem Um Wi-Fi Já tem Há dois modelos De gateway Um com E outro sem Wi-Fi Ah ok Eu comprei As restantes com Wi-Fi E é isso que vai acontecer Entretanto A máquina Que tenho agora Como gateway Já Vai correr LexD Com vários serviços Inclusive WireGuard OpenVPN WireGuard Também Ad e WireGuard Eu não sou nomes parecidos Já não sabia Qual deles é que eu tinha dito E mais Umas coisinhas Que me lembro Entretanto E E com isto tudo E tirando Um dos Dos routers EdgeRouterX Também da Unify Do caminho Vais dar caminho a esse também? Não sei Este não funciona bem Tem portas Que não deixaram de funcionar Portanto Eu acho Não quero Não quero doar Dá-se cabo de tudo Vai-se cabo de tudo Eu tenho outro igual Não sei o que é que Vou fazer o outro igual Este aqui como tem Vais-me vender A gente já faz A gente já faz negócio Acabamos o episódio A gente já vai arregatear isso E com isto Fiquei com Um performance de rede melhor em casa Consegui Olha É sempre bom Eu não te conseguia Esmifrar o gigabit inteiro Sem ter Uma máquina ligada Diretamente Ao router do operador E agora E agora consegues Bicho Eu vejo-te mais bonito agora Mas nunca pensei que fosse Da largura de banda Ah e a latência A latência Caiu também a pique Para quem percebe pouco disto Cair a pique é bom Exatamente Mas pronto Vamos então para o assunto principal Do nosso episódio Isso mesmo Tiago Introduz-te-o então ao assunto Acho que Tendo tudo participado No evento Acho que és a pessoa ideal Também Também Ora Então é assim Estamos no mês de outubro Nós também aqui no podcast Decidimos assinalar Com uma série de episódios Dedicados ao Oktoberfest AnSol Decidiu também Não ficar de fora Apesar de E se calhar o objetivo É para o ano Começámos a planear Um pouco mais cedo E fazemos a coisa como Ou seja O objetivo E aquilo que é Que é giro É tu aproveitares o mês todo Não aproveitares só um dia Ou dois dias O objetivo é tu Tirares o óleo À espingarda Logo no dia 1 E depois andares a disparar A disparar A disparar Até te deixarem dar tiros Quer dizer Não quer dizer que Tu não consigas fazer Contribuições durante o ano todo E é isso que é desejável O objetivo é estimular Para que depois tu prolongues Acostumar Mas o mês de outubro É o mês Exatamente É o mês em que é dedicado a isso É a preparação da época E então aconteceu O início da época Após as férias Exatamente É isso mesmo E então a AnSol Decidiu fazer um Um grande ecatone Um ecatão Que começou ontem Nós estamos a gravar isto no domingo Começou ontem sábado E que vai terminar Efetivamente no último minuto De domingo Dia 31 E o objetivo é Nós temos Temos uma sala criada Que serve de hall De recepção Para que as pessoas Se juntem lá Para colaborar Inicialmente achámos Que poderia gerar Algum ruído E estávamos preparados Para criar salas Satélite Ou seja Ramificações Da sala principal Isto que é um evento online Para que as pessoas Pudessem concentrar mais Num ou noutro projeto Não se tem sobreposto A contribuição das pessoas Portanto nós temos Temos uma instância Matrix Também é uma coisa É uma boa novidade A AnSol tem a sua Instância Matrix E que vai Dar-lhe uso Sempre que possível Não só para este tipo De eventos Associado a isso Temos também Temos sempre uma conferência Jitsi que está disponível Para alguém poder entrar Quando for preciso Os assuntos não se têm Estava eu a dizer Não se têm sobreposto Portanto até ver A sala principal Tem servido o seu propósito Portanto tem sido suficiente Temos feito coisas boas Mas vou passar a palavra Ao Marcos Para não estar eu aqui A monopolizar Até porque o objetivo É os convidados falarem Bastante Porque para nos ouvir Nós estamos cá Nos outros episódios todos Portanto não sei se queres Falar tu em particular Marcos Sobre o evento Da AnSol Sobre a participação Esta tarde foi quente Foi uma tarde animada E sobre também Sobre a tua experiência passada Ou seja Eventualmente se queres fazer Aponto com anos anteriores Certo Como queiras Quer dizer Eu tenho Tenho efetivamente Participado No Rectoberfest Enfim Não sei se todos os anos Ou se Não sei exatamente Se comecei no primeiro ano Ou quando é que comecei Mas desde que eu descobri Que aquilo existia Tenho participado Acho que é uma Acho que é uma ideia Muito interessante Acho que é fixe Mesmo para Para quem já contribui Com regularidade Porque dá para Às vezes para Pôr um bocado o pé Fora da nossa praia Não é? Explorar outros projetos Ver coisas desse género Mas eu até tenho Tido bastante Interação Talvez mais como Mantener de projetos Do que como Como contribuidor Porque Quer dizer Acabam-me sempre por cair Alguns Pull requests Nos meus próprios Projetos E eu tento Tenho Tenho um certo Prazer em ver Pessoas que estão A contribuir E às vezes Nota-se perfeitamente Para contribuir Só naquela tentativa De conseguir ganhar Uma t-shirt Tenho sempre aquele Prazer de tentar Convencê-los A A A tornarem-se Um bocado mais Regulares Ou Já que fizeste isto Não queres também Fazer aquilo Que é dentro do mesmo género Ou que toca Num código relacionado Portanto Gosto de Desafiar assim Algumas pessoas Claro que Há coisas Como lhe esforço Peraí Como é que Como é que Fazes este esforço É só mesmo A contactá-los Reativamente Nos próprios Issues Em que eles comentem Ou nos próprios Pull requests Não é uma pessoa Quer dizer Tu tens Enfim Muitas vezes Ou poucas vezes Serão Aquelas em que Tu recebes um pull request Está a 100% Como tu queres Não é? Mas tu podes sempre Reagir Aos pull requests De maneiras diferentes Não é? Às vezes Podes receber um pull request E simplesmente Fazes murders Nem dizes nada Não é? Aquilo fica Ok Está aceito Está murders A pessoa já fica A contar com uma coisita Para a sua t-shirt Mas a nível de envolvimento Provavelmente A sua A sua O retorno Do investimento Para quem fez aquilo Provavelmente Não é tão interessante Porque Quer dizer Pelo menos Eu ponho No meu papel Enquanto contribuidor Eu gosto Daquele sentimento De De que estás a fazer Alguma coisa Que é apreciada Pelo outro lado Não é? Se fazes um pull request Que leva com Words Caladinho Não é tão Agradável Como se Se a pessoa Além de fazer isso Ou Às vezes até Em vez de fazer isso Aproveitar E comentar Um bocado Naquilo que é feito Ou dizer Olha já que fizeste isto Também podes Quer dizer Aproveitar E estender Essa funcionalidade Para fazer também Não sei o que Que a gente queria Naquele outro ischa Ou Ou Podes aceitar Mas dizes assim Olha muito obrigado E já que fizeste isso Se tiveres interesse Em continuar A Contribuir Para este projeto Está ali Um ischa Que também é No mesmo Na mesma biblioteca Ou na mesmo Ou seja Não é? Quer dizer Aproveitas este conhecimento Que seja fácil De passares De um para o outro Não é? Sim E nesse Nesse tipo De coisas Acabas por Engajar as pessoas E eu acho que Para quem está A contribuir também É muito mais Muito mais interessante Sim Não era Não era bem Neste Nesse caminho Que eu estava Por começar A minha resposta Mas se calhar Até agora Lembras-me De um exemplo Que posso dar Já em relação A como correu Hoje No evento Dançol Portanto Como o Tiago Estava a dizer O evento Dançol Começou ontem De manhã E vai até Ao fim do mês Eu só tive Disponibilidade Mais constante Portanto Só estive presente Na sala Jitsi Durante a tarde De hoje Ontem não tive Presente Nem Hoje de manhã Mas estive Durante a tarde E foi realmente Uma tarde Em que nós Conseguimos Fazer várias coisas Dentro dos presentes Toda a gente Fez qualquer coisa O que foi interessante E acho que Tivemos retorno Ou seja Os projetos Para onde houve Contribuições Ficaram melhor Por isso Mas eu estava A me lembrar Realmente Em relação Aquilo que estávamos A falar De às vezes Um isho Puxar outro Houve um Pull request Ali do senhor Tiago Perrondo Que também esteve Lá à tarde Pelo menos Durante a parte Da tarde E também Participou E ele fez Um pull request É para dizer mal Não é para dizer mal Bem pelo contrário É para dizer mal Isto já tinha Informação suficiente De como Investigar Fazer aquilo O Tiago fez E aquilo Que eu Me lembrei De fazer E portanto Isto nem foi Quer dizer Não é Isto não é Um plano Maquiavélico Nada disto é pensado Mas aconteceu O Tiago fez aquilo E eu disse assim Olha Sabes o que era Engraçado É que realmente Eu quando abri este isho Neste projeto Há dois ou três anos Atrás Depois no ano passado Houve outro projeto No Oktoberfest Foi o projeto Até do Do interruptor Onde é que para a cultura Exatamente E houve Nesse projeto Onde para a cultura Que para quem não sabe Quem estiver a ouvir O interruptor É um Órgão social Mídia alternativo Em Portugal Eles fizeram Um site Que é basicamente Um mapa Onde as pessoas Podem ver O equipamento Cultural Existente em Portugal E esse site Foi desenvolvido Durante o ano passado No Hectoberfest De De 2020 Sim Numa tarde Exato Um pouquinho mais que isso E durante Nessa altura Foi Foi criado Um isho Lá Que era Do mesmo Género Do que o Tiago Fez Para aquele outro Projeto Que nós estávamos A trabalhar E portanto Ele depois Ter feito O pull request E ele ter sido Aceito Para o projeto Que nós estávamos A trabalhar Eu até lhe disse Assim Olha Agora já dominas Disto Podes fazer Se tivesse interesse Em resolver Um problema Deste género No outro projeto Eu até Sei Me lembrava Sei de outro projeto Que também Podia beneficiar De uma coisa Deste género Que era o tal Projeto Do interruptor E portanto Tiago no ano passado Não participou Do interruptor Julgo eu Mas participou Este ano Que não houve Não houve Evento do interruptor Mas mesmo assim Participou E mais uma vez É aquilo que é Verdadeiramente importante O projeto Ser beneficiado Com isso Não são Só Tardes bem passadas São tardes bem passadas Que deixam trabalho Deixam Fruto Para o futuro O que é sempre Interessante Porra Tu Dizeste que Tens vários projetos Em que costumas Receber contribuições Que projetos são esses? Olha Varia Varia bastante Eu por acaso Posso dizer Que Eu não fui Eu sei que estou Na minoria Mas não fui Das pessoas Mais Bem acolhedoras Das mudanças Que houve no ano passado Ao evento No que diz respeito Às medidas Para controlar o spam Eu percebo Que Que era necessário Tentar arranjar Uma maneira De conter as pessoas Que estavam a fazer Lixo Em vez de contribuições Só com A tentativa Ou com o objetivo De ganhar Uma t-shirt de borda Mas Mas não Ou plantar uma árvore Hoje em dia Ou plantar uma árvore Mas eu duvido Que os spammers Estivessem a fazer aquilo Para plantar muitas árvores Também me parece Estou contigo Mas pronto As medidas Que foram tomadas Impedem Algum tipo De contribuições Que eu acho Que eram muito Engraçadas Que era aquela Contribuição Espontânea Ou seja Tu sabias Durante aquele mês Fazias quatro Pull requests Fosse onde fosse E eles contavam E portanto Às vezes Estropeçavas Para um projeto Qualquer Ou até Estavas a ver Epá Encontrei este software Estou aqui a ler o Ritmi Para perceber O que é que isto O que é que isto faz E encontrei aqui Um erro Descrito Não é? Quer dizer Um typo E Corrigias isso Era uma contribuição Perfeitamente válida Essas contribuições Perdem Perderam-se agora Porque Seja deste Tipo Seja de outro tipo Qualquer Contribuições Mas aquela Contribuição esporádica Perdeu-se muito Porque hoje em dia As pessoas Para Que queiram Contribuir Para o Hectoberfest Em particular Tem que começar Por procurar Projetos Que estão Associados Associados Que estão marcados Como Hectoberfest Não é verdade Não é verdade Se Contribuições À mesma E depois Pedes Pedi-enchei Metes lá No comentário E dizer assim Olha não te importas De meter aqui Uma tag A dizer Hectoberfest Accept Eu 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 A pessoa Pessoa que o faça Não é Tenho Já no ano passado Também me aconteceu Aliás no ano passado Aconteceu mais Porque foi naquela Altura da transição Em que realmente Houve pessoas que Fizeram Pull requests Ou até que Deixaram comentários Fazem ischis E dizer assim Olha Eu Eu até Contribuía Para resolver Este ischo Mas gostava Que tu possessei a tag Para isto contar No Hectoberfest E eu Não tenho nada contra Eu até pus lá A tag E aceitei Com todo o gosto Mas Mesmo Para a pessoa Que está a pedir Não é É É É É Socialmente estranho Não é Olha eu estou a contribuir Porque é fixe Olha eu queria uma t-shirt Será que não te importas De me Abrir aí a porta Para eu conseguir Chegar A tal t-shirt Enfim O sentimento Não é tão Tão grande E efetivamente Agora Com É que Eu gostava Por exemplo Que fosse pelo menos Possível Uma coisa Que não é Que é Eu Enquanto Mantenor Eu responsabilizar-me Pelas contribuições Que me fazem Portanto Eu poder Tagar de alguma maneira O utilizador E dizer assim Todos os projetos Meus Na minha conta Estão automaticamente Dentro do Hectoberfest Talvez isso Já Já ajudasse Alguma coisa Claro que há projetos Que não Nem faz Grande sentido Mas Eu não estou Propriamente Ou seja Eu estou Aberto A receber Contribuições Não é só Em outubro É durante o ano inteiro E portanto Eu não estou Propriamente A pensar Eu gostava Agora de ter Mais contribuições No projeto A, B ou C É Olha No fundo Aquilo que Que calhar Este ano Este ano Por acaso Aconteceu-me Para responder A tua pergunta Que é Que projetos É que É que Têm recebido Essas contribuições Este ano Não foi O primeiro ano Que este projeto Recebeu Contribuições Mas este ano Efetivamente Aconteceu uma coisa Que se calhar É capaz de ter sido A coisa que mais Me deu prazer Em todos os Hectoberfestes Até agora Foi algo Como aconteceu Este ano Porque Havia Um pedaço De software Chamado AMNuts Para o qual Eu contribuí Há 20 anos Atrás E o que é Que software é esse? É um servidor É um servidor Para talkers Portanto É uma coisa Muito específica E eu Percebo Que Enfim Não é uma coisa Que as pessoas Que haja muitas pessoas Que estejam Interessadas em Mas Mas Efetivamente Há Coisa de 20 anos Atrás Eu contribuí Contribuí Para Para esse Projeto Ainda antes Ainda antes Do projeto Ter CVS Lembro-me bem Quando Passou a ter E portanto Contribuir Era literalmente Mandar Mails Com 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 Patches E depois A pessoa Lá do outro Lá do outro lado Eventualmente Poderia Responder Ou não E eu Por acaso Pronto Foi Um projeto Em que o INE Contribuiu Bastante E que Postei De contribuir Para ele Na altura Entretanto O projeto A determinada Altura Morreu Essa pessoa Que está Deixou De ter O interesse Deixou De manter Aquilo A determinada Altura O CVS Deixou De ter Simplesmente Atualizações E depois Até o Domínio Deixou De existir Ele Deixou Cair Aquilo Tudo E portanto Enfim E efetivamente O pedaço de software Morreu Mas Com aquela Beleza Que é o software Livre Aquilo que Aconteceu Na altura É Eu criei Um forte Desse Projeto Na altura E mantive Esse forte Durante Há alguns Anos Agora Já não Te sei Dizer Quantos Mas Mantive Esse forte Durante Alguns Anos E a Terminal A altura Achei Que Aquele Código Já Estava Com Um Nível De Manutensibilidade Não sei Como é Que se Diz Esta Palavra A Mantenability Daquele Projeto Perdoem-me O Anglicismo A Mantenability Daquele Projeto Já Era Muito Baixa E Então Decidi Criar Um Projeto Novo Que É Basicamente Outro Software Que Já Não É Escrito Em C É Escrito Em Node É Pronto É Um Projeto Bastante Diferente Novo Feito De Raiz Mas Com Objetivos Semelhantes Portanto É Um Projeto Para Substituir O Outro E Portanto Deixei De Manter O Outro Forte Já Alguns Anos E Comecei Este Novo Projeto Aquilo Que Aconteceu Nos Primeiros Dias De Outubro Foi Receber Um Mail Estava Eu Sentado No Sofá E Viu No Telemóvel Um Mail Que Vinha De Um Nome Eu Me Reconheci Logo Que Era Andrew Collington E Eu Achei Muito Estranho E Abri O Mail E Deu Me Um Prazer Enorme Ver Que Era Um Pull Request Do Andrew Que Era O Mantener Daquele Projeto Para Quem Eu Contribuía Ok Há Duas Décadas Atrás Estava Eu A Contribuir Código Para Ti E Agora Estás Tu A Contribuir Código Para Mim Ambos Para O Mesmo Objetivo Que É Um Software Que Faz Mais ou menos A mesma Coisa Mas Enfim Esta Cultura Colaborativa E De Partilha E De Trabalho Em Comunidade Às Vezes Dá-nos Recompensas Que Não São Quer Quer Enfim É Momento De Uau Este Que Fiz Tipo Eu Já Não Já Não Interagia Com Ele Há Alguns Anos Mas Mais Do que Isso Quer dizer Ele Nunca Tinha Contribuído Para O Meu Software Tal Como Eu Até Achava Que Ele Eventualmente Não Saberia Da Existência Dele Ou Que Já Não O Usa E Também Eu Já Não Contribuo Para O Software Dele Há Muitos Muitos Anos Porque Ele Efetivamente Desapareceu E Ter Aquele Sentimento De Passar Tanto Tempo De Ver Aquele Nome Outra Vez E De Ser Uma Contribuição Válida Boa De Alguém Que Se Nota Que Teve Olhar Para O Código Antes De O Fazer Foi Uma Cena Pensada E Depois Respondi E Ele Até Continuou A Fazer Fez Mais Uma Contribuição Não Sei Mas Foi Mais Do Que Um E São Contribuições Com Substância Não São Pequenas Contribuições Mas Acima De Tudo E Lá Está Eu Já Recebi Outras Contribuições Eu Gosto Delas Todas Não Me Levem A Mal As Outras Pessoas Mas Aquela Contribuição Daquelas Pessoas Em Particular Deu-me Um Sentimento Que Para Min Vale Mais Do Que Uma T-shirt Estás A ver Aquilo Que É Efetivamente O Ambiente Colaborativo Do Software Livre É Uma Coisa Única É Uma Experiência Há Uma Coisa Que Anunciaste Qual É O Novo Projeto Chama-se Talkernode Estão Todos Convidados A Ir À Minha Página Do GitHub E Tem Lá Issues Abertos É github.com Barra Marado Barra Talkernode Tem Lá Vários Issues Abertos Podem Podem Pegar Naqueles Que Os Aperecer E Se Quiserem Pegar Noutro Qualquer Ou Fazer Outras Contribuições Estejam À Vontade E Aliás Como Já Disse Qualquer Um Dos Projetos Que Estejam Nas Minhas Contas Do 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 Git Lab Estejam À Vontade Para Para Fazer Pull Request Que Eu Dar-lhes A devida Atenção Não prometo Como não Prometo A ninguém Fazer Merge Sob Si Mas prometo que Gosto de receber Cada um deles O que é que dirias a uma pessoa Que está com aquele Nervosismo de Fazer uma contribuição Talvez ainda não tenha muita Experiência a programar Ou talvez ainda esteja a aprender O que é que dirias a uma pessoa dessas Para incentivar a contribuir Para o Octoberfest E para o software livre em geral Olha, em primeiro lugar eu gostava Que as pessoas entrassem no Octoberfest Sem pressão Porque já vi pessoas Efetivamente a começarem a tentar Contribuir com o Octoberfest Com aquela coisa do Para não falhar tenho que fazer Quatro contribuições E isso não é verdade Para Para aquilo ser um sucesso Verdadeiramente tenho que fazer uma Se fizerem uma contribuição Significa que há um software Que já ficou melhor do que não ficaria Já é fixe Se aquela pessoa não o fizesse Não é? Portanto já é fixe Outra coisa que eu quero dizer É também que realmente Como a Klicembe que eu estava a dar há bocado Não existem contribuições boas E contribuições más Quer dizer Se a contribuição for válida No sentido em que Enfim Que seja uma contribuição E não um pull request com lixo Só para tentar ganhar uma de certo Não é? Mas aquilo que seja efetivamente Uma contribuição Lá porque Ela Não é muito importante Ou não Epá Eu gosto muito deste software Eu gostava que ela tivesse A funcionalidade de X Mas eu não me sinto com capacidade De programar isso Não tem mal Não é? Quer dizer Uma contribuição não é só boa Se implementares uma grande funcionalidade Ou se de repente o software que tu usaste Tem um menu novo Ou seja o que for Não é? A maior parte das contribuições Aliás E a maior parte do software é desenvolvido E é engraçado Que há muitas pessoas Que não têm a noção disto Mas Os grandes pedaços de software São São desenvolvidos linha a linha Não são desenvolvidos Quilómetro a quilómetro Não é? A maior parte Das contribuições A maior parte dos desenvolvimentos Que acontecem no software São São passos evolutivos De repente Porque há determinada funcionalidade Que queremos Temos que acrescentar um parâmetro Pois tem Já que temos aquele parâmetro Agora já podemos fazer mais determinada validação Porque Alguém fez Acrescentou uma Uma validação Também acrescentou um bug Ups Então vai lá outra pessoa E corrige-o Ou vê assim Epá Agora que existe esta função Isto aqui também dava para ser usado Noutro pedaço de código qualquer E então De repente Tens contribuições Que não é Mais código Mas é menos código Não é? É em vez Olha Tínhamos aqui Em três sites diferentes Estávamos a fazer esta conta E agora Há uma função Para fazer isso E portanto Podemos tirar nestes três sites E passar a usar aquela função Eu já Pronto Já estive envolvida Em desenvolvimento de software Muito pequeno E já estive envolvida Em desenvolvimento de software Muito grande E ele é todo igual Neste sentido Que é Tu para Fazeres contribuições válidas Elas só precisam Efetivamente De ser contribuições Porque de resto Se estás a corrigir Uma cor Que não está ali Muito bem Se estás a corrigir Um erro De Um typo Não é? Quer dizer Um erro de português Um erro linguístico Tudo isso é importante E portanto Não tenham medo De contribuir Nem achem Que as vossas contribuições Têm que ser Assim uma coisa enorme Também não precisam de ser Às vezes Há muitos projetos Que acabam por ter E é perfeitamente normal E aceitável Que os projetos Tenham issues Que sejam De uma abrangência Muito grande E então tu vês Estás a ver um programa De edição De áudio E tens lá Um issue Que é Permitir Reduzir O ruído Por exemplo Isto é uma coisa enorme Não é? Isto não é só Três linhas de código Mas Lá porque Os issues Se vocês Vêm Sejam Tarefas muito grandes Não quer dizer Que não há pequenos passos Que podem ser dados Para resolver isso E portanto Se vocês se lembrarem De algum pequeno passo Para fazer alguma coisa Ou para melhorar Alguma coisa Isto é importante Quantas vezes É que não existem Por exemplo Isto que é Fazer uma funcionalidade nova E essa funcionalidade Está no menu E o menu tem ícones Mas é preciso Também alguém Fazer o ícone Para aquela funcionalidade E há pessoas Que sabem muito De programação E conseguem programar Aquela funcionalidade Mas que sabem Zero de edição gráfica E que nunca vão fazer O ícone Se não houver alguém Que o vá fazer Portanto Se vocês são bons A fazer bonecos E não são bons A fazer cláudico Façam bonecos Se vocês são bons A fazer traduções Façam traduções A fazer documentação Façam documentação Vocês não são bons A fazer qualquer coisa Mas querem aprender Querem tentar Aprendam E se perderem Uma tarde inteira A tentar fazer uma coisa Chegaram ao fim E não conseguiram fazer Mas se divertiram Durante essa tarde Se tiveram uma tarde Bem passada Se aprenderam alguma coisa Também é fixe E é assim que lá chegam Ninguém começa logo A programar Megas e megas de código As coisas são aos bocadinhos Sim Eu já tive Em projetos de software Que eram grandes Em que eu alterei Dois caracteres Nesses softwares A não sei se foi Para corrigir um bug Que sei Para introduzir meu fit Eu já não me lembro Ou se introduzir Um bug Ou introduzir fit Já não sei Mas que foi Dois caracteres Dois caracteres Isso é a anodota Do parafuso Não é? É a velha anodota Do parafuso Mas pode fazer Toda a diferença Lá está É tal coisa Uma vírgula Um ponto e vírgula Pode fazer a diferença Entre aquilo funcionar Ou deixar de funcionar É tão simples Dois chavetas Houve um bug Muito famoso Aqui há uns anos Em que O estilo de código Utilizado No OpenSSL Causou Um bug E usar chavetas Tinha corrigido Esse bug Pronto Engraçado Bem Nós estamos Infelizmente A chegar Ao fim Do tempo Que temos Para o episódio De hoje Marcamos já aqui O episódio Em que o Marcos Volta cá Para falar Da sua experiência Com o Ubuntu Eu por mim Eu acho que sim Acho que ele tem De cá vir falar De coisas Destas e de outras Eu proponho Que ele viesse cá No último episódio Deste ano Para fazer o balanço Do ano É uma boa É uma boa E se calhar Para fazer as apostas Também No primeiro episódio Do ano Para fazer as apostas Sobre o que é que vai acontecer Para fazer as previsões Isso era fixe Era fixe Tem que mandar As datas E as horas Que é para eu meter No calendário Mas à partida Também As horas é sempre Sete da manhã Porque a gente grava Sempre isto pela fisquinha Como dá para ver Olha Marcos Quero agradecer muito Teres gasto este tempinho Obrigado pelo convite Não é gasto É investido É investido Usufruído Deste tempo Eu queria ainda Meter aqui Tiago Até ao fim Do mês Temos evento De Ansel Certo Todos os dias Ou só Até às 23h59 Do dia 31 Existe um acatão Portanto qualquer pessoa Pode aparecer E pode pedir ajuda E pode organizar A qualquer momento O que nós fizemos foi Houve sessões já Que aconteceram Mais ou menos Calendarizadas Entre às 10h da manhã E às 3h da tarde Que é assim uma hora Porreira Para a malta não ter que madrugar E para podermos almoçar Descansados Portanto aconteceu Durante este fim de semana Aconteceram Três sessões Mais ou menos São sessões de trabalho De apresentação Das pessoas se organizarem E fazerem Presidência Positiva Numa sessão No sábado À tarde Quem apresentou Foi o Gustavo Uma das pessoas Que estava lá Falou também De um outro projeto E eu só Para esse outro projeto Fiz três pull requests Na tarde de sábado Portanto As coisas são um bocado São flutuantes E vão andando Vão andando Por aqui e por ali Mas o objetivo é Aparecerem Nós temos Ansol.org Barra Octoberfest 2021 Se não estou em erro E há de estar por lá Pelo menos o link Para a sala Desculpa Para a sala Matrix Onde nós nos estamos A encontrar Portanto Entre canais de Telegram Entre página do site Da Ansol E entre Outras vias Que vocês possam conseguir Não é muito difícil Encontrar a sala Se tiverem dificuldades Falem com o Marcos Falem comigo Falem contigo Falem com o resto da malta Que anda para aí A contribuir E certamente Que há sempre um espacinho Tivemos Uma das pessoas Que No sábado Houve um pull request Muito especial Que foi De alguém Que disse logo À partida Que não ia fazer Porque não era O campeonato dele Que foi do Eu não sei se vou dizer Aqui o nome dele Ou não Caramba Mas pronto Não vou dizer o nome Mas houve um pull request Muito especial De alguém que não é programador Alguém que não trabalha nisto E alguém que disse logo à partida Eu vou lá só ver o que é E ele ao fim de meia hora Com a paciência Do Pedro Silva Fez um pull request Para o projeto Colabora Online E era aquilo que o Marcos dizia E o projeto ganhou com isso E o projeto ficou mais Ficou mais rico Com aquele pull request O que é ótimo Portanto Há espaço para toda a gente Desde que haja um bocadinho De vontade De nem que seja De passar uma tarde Bem passada A ouvir Eu estou a mentir Este pull request Foi de manhã Eu acho que disse que era à tarde O pull request que aconteceu Este que eu estou a falar em específico Foi no sábado de manhã Ok Mas sim Apareçam Mostrem-se disponíveis para E mais ou menos técnicos Há sempre espaço Para toda a gente Nem que seja um ícone Uma tradução Uma Uma GitHub Action O que for Há sempre espaço Para as pessoas fazerem qualquer coisa Mesmo durante a semana Mesmo durante a semana Era só para clarificar Porque as pessoas podiam pensar Que era só o fim de semana Ou coisa assim Mas não É mesmo o tempo todo Até o último segundo do mês Tipicamente as pessoas Durante a semana Estão a trabalhar Portanto é mais difícil Mas O que se tentou Foi haver algumas sessões Também para quebrar o gelo No primeiro fim de semana Vamos tentar Que aconteça a mesma coisa Se houver pertinência para isso E se houver Voluntários que o queiram fazer Fazer o mesmo No próximo fim de semana Algumas sessões Para de alguma maneira Servirem de âncora Mas O evento está a acontecer Até ao final do mês Aliás Como o próprio Octoberfest Acontece durante o mês todo Quero só meter aqui Mais uma bucha É É que há Muitas formas De contribuir para este podcast Uma é Partilhando os links E falando do podcast Aos vossos amigos Mas há outra Outra é Serem patronos E assistirem Em direto Às gravações Deste podcast Em vídeo Há mais uma Que é E que é Mutualmente Benéfica Que é Comprar em bundles No Humble Bundle E desta vez Temos vários Bundles para recomendar Uma que já só vai ser útil Aos nossos patronos Mas que é muito fixe Que é um bundle De livros Da O'Reilly Infraestruturas Coisas para Raspberry Pi Arduino Programação com JavaScript Python E coisas desse tipo Este tem 14 dias Após a gravação Deste episódio Ainda dá Ainda dá Há outro que é o JavaScript And Web Development Um bundle Está lá apresentado Como um bundle De software Mas na verdade Aquilo é um curso online É um conjunto De vídeos E texto Portanto Funciona com toda a gente Eu confirmei Fui lá a comprar E verificar Funciona tudo Em Linux Em Linux E vale a pena Para quem quer aprender JavaScript E iniciar-se No desenvolvimento web Outra índice Que é o The Ultimate DevOps Bundle By Pact Que tem livros Sobre Kubernetes Sobre DevOps OpenShift Docker MicroServiços Coisas desse tipo Este tem 7 dias Portanto Se quiserem apoiar Contribuindo O valor Que vocês quiserem Contribuir Ao comprar Esses pandas É uma forma Fixa De resto Quero agradecer Mais uma vez Ao Marcos Muito obrigado E dizer que Onde é que a gente Pode encontrar Marcos Onde é que a gente Pode encontrar Isso é importante Vocês podem me encontrar Eu acho que vocês Podem me encontrar Na AnSol Já que a gente Falou aqui Da AnSol Portanto Hoje Podem me encontrar Na AnSol E aí podem se juntar E fazer sócios também Que isso é que é bom É lá que está A comunidade de software livre E aí é lá que podem encontrar Mas pronto Se quiserem saber Mais um bocadinho Sobre mim Pessoalmente Podem ir a Tilde.pt Barra Tilde Marado Está lá hoje em dia A minha página pessoal Ou se quiserem ir no GitHub Também sou o Marado Portanto GitHub.com Barra Marado E lá podem ver Um bocado Do código Que eu faço E acho que chega Não é? Depois daí Tenham links para o resto Muito bem Obrigado mais uma vez E então Agora é que é Até para a semana Agora sim Até à próxima Tchau 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 Tchau